E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre o Ivo de Lã, talvez pelo nome quase ninguém conheça, mas de fato ele é muito interessante e merece uma atenção especial. Com certeza a maioria vai gostar de conhecer melhor essa espécie, então continua aí porque daqui a pouco eu vou explicar tudo sobre ele. Antes, como sempre, eu vou deixar aqui em cima no card todas as temporadas dessa série, pra quem quiser assistir depois. Afinal, já estamos na temporada 4 e assim como nos vídeos anteriores, eu vou apresentar mais um dragão sem invisibilidade, porém com um grande potencial. Agora sem mais enrolação, vamos logo começar. O Ivo de Lã, uma espécie que muita gente tava pedindo nos comentários. Em primeiro lugar, confesso que pelo nome eu também não conseguia me lembrar, mas depois de dar uma pesquisada, eu acabei escolhendo esse dragão. Basicamente ele, assim como o Espectro da Areia, tem um visual semelhante ao Fúria da Noite, apesar de não ter sido inspirado nele. A curto modo, eu achei o Ivo de Lã bem singular, ganhando destaque nos jogos da franquia. Podendo ser encontrado no School of Dragons e no Ascensão de Berk, ele se parece com o Banguela por conta da estrutura corporal, apesar do seu conjunto de habilidade ser bem diferente. Enfim, eu não vou ficar comparando essa espécie com o Fúria da Noite, e pra começar realmente, vamos falar da aparência. O Ivo de Lã possui um par de asas grande, um fator importante é que ele não tem espinhos, porém é notável pelos na parte de cima da cabeça, que se estendem até a cauda. Falando nisso, ele tem duas barbatanas caudais, e como um todo, seu visual foi criado a partir de modelos antigos. Afinal, não conseguimos notar nenhum detalhe singular, e no geral, o que deixa esse dragão com mais destaque é a coloração. A princípio, ele possui um tom de pele com base no marrom claro, vemos também partes em branco, e alguns pontos em marrom escuro. É bom lembrar que nos jogos, principalmente no School of Dragons, é possível encontrar o Ivo de Lã com várias outras cores, então não se preocupe com isso. Eu gostei muito da forma que desenvolveram ele, embora o design seja bem simples, por assim dizer. O que importa na real é a história do dragão, e com certeza ele foi bem explorado nesse sentido. Visualmente, eu acho ele mais bonito do que o espectro da areia. Não sei se mais alguém reparou, mas curiosamente, o Ivo de Lã se parece com um leão. E isso deu um ênfase a mais nele, passando a ideia de uma criatura imponente. Esse dragão pertence à classe ataque, e as habilidades dele vão de acordo com o habitat natural. Por mais que não pareça, o Ivo de Lã mora em locais frios, como por exemplo, enormes montanhas de neve, mostrando que ele aguenta viver em baixas temperaturas, e não é afetado por isso. Ou seja, a sua principal vantagem é a resistência, onde a grossa camada de pele protege do frio, e ainda ajuda na hora de uma batalha. Pois querendo ou não, da mesma forma que o corpo não é afetado pelo gelo, ele também não sofre nenhum tipo de ferimento, deixando o Ivo de Lã preparado para qualquer desafio, podendo voar por longos períodos e ainda entrar em combate com muita disposição. Agora, em relação ao poder de fogo, ele é capaz de emitir rajadas de gelo, que explodem ao atingir o alvo. Seus disparos possuem uma alta precisão, e percorrem longas distâncias. Foi falado que o material presente nesse poder é o granizo, sendo considerado um dos mais fortes no universo dos jogos. Ele é extremamente rápido, e se destaca quando o assunto é furtividade. Por viver em lugares frios, esse dragão desenvolveu qualidades únicas, podendo se camuflar no meio do gelo, e voar com tranquilidade em uma nevasca. Mesmo possuindo um corpo mais robusto, ele ainda assim é ágil, e como todos da classe Strike, o Ivo de Lã manteve seu instinto selvagem, e passou a utilizar seu corpo como ataque e defesa. Já que a coloração pálida contribui na hora de passar despercebido entre as cadeias de montanha, e junto com o clima, acaba favorecendo e muito ele. Não é novidade que a inteligência é seu ponto forte, sabendo usar o ambiente para obter vantagem, sendo capaz de compreender e analisar tudo ao seu redor com clareza. Aqui também entra os sentidos, aliás, o Ivo de Lã consegue se auto-sintonizar com o local, ficando sempre atento em toda sua volta, permitindo ele de detectar movimentos, prever tempestades e de sentir o calor dos humanos. Olhando de primeira vista, reparamos que há uma forte semelhança com as habilidades do fantasma da neve, mas isso ocorre por conta do habitat natural dele serem parecidos. Voltando às capacidades, esse dragão, ainda por cima, possui um tipo de ultimate, que nada mais é do que seu poder secreto. Para quem não sabe, ele consegue chamar tempestades de neve, que serve para protegê-lo quando está em algumas situações, apesar de que ele não possui rivalidade com nenhuma espécie, mas pode entrar em conflito para conquistar território. Isso é muito comum, e na maioria das vezes, ele precisa lutar com vários oponentes, pois o Ivo de Lã é solitário e não costuma viver em grupo. Dessa forma, ele necessariamente tem que se defender, mas não é um problema, pois esse dragão é conhecido por realizar emboscadas e rapidamente consegue neutralizar os inimigos. O Ivo de Lã pode ser considerado um dragão de porte médio, embora seu tamanho em metros não tenha sido revelado. Incrivelmente, ele não tem fraquezas, mas pode-se dizer que uma vulnerabilidade é a falta do ambiente gelado. Caso ele fique longe das montanhas ou do frio, pode acabar sendo atacado mais facilmente. Lembrando que isso não foi comprovado, mas pelas habilidades, é um tipo de fraqueza a ser considerado. No quesito da personalidade, esse dragão não tem nada fora do comum, vivendo de maneira tranquila, se tornando agressivo apenas quando é necessário. Foi falado que ele pode ser treinado, porém com algumas dificuldades. Afinal, como eu acabei de falar, o Ivo de Lã detecta o comportamento dos vikings e sabe quando está perto de uma pessoa com boas intenções, então meio que ele escolhe se vai ser treinado ou não. Mas lembrando que para viver ao lado desse dragão, é preciso se adequar ao frio extremo, que talvez seja mais complicado do que treinar ele em si. Uma curiosidade bem legal sobre essa espécie é que na criação do terceiro filme, os produtores quase usaram o projeto do Ivo de Lã para formular a aparência da fúria da luz, onde ao invés de ter uma coloração branca, ela seria marrom com detalhes claros. A ideia foi aceita, mas depois de uma reunião, decidiram manter o design que todos já conhecem. Isso explica porque esse dragão só apareceu nos jogos, meio que os criadores pegaram o projeto dele e deram origem ao Ivo de Lã, de uma maneira em que foi possível trazer para esse universo uma criatura semelhante ao Fúria da Noite, porém com características diferentes. Na forma asa de titã, ele fica bem maior do que o normal e suas escamas ficam mais chamativas, ganhando uma coloração em tons de roxo. As asas passam a ter detalhes escuros e no rosto seus pelos formam um tipo de juba que preenche o espaço da cabeça. É notável a presença de chifres e tufos de pelo nas patas. A cauda ganha alguns espinhos e no geral ele muda bastante coisa, sendo um dos únicos dragões que alteraram mais de 70% dos detalhes nessa forma. Para quem quiser, o Ivo de Lã Titã pode ser encontrado no jogo Ascensão de Berk e no School of Dragons. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de conhecer essa espécie. Antes de sair, não esquece de comentar aqui embaixo se você já conhecia ele e se você quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Para quem se interessar, o meu Instagram vai estar aí na tela e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Confira depois os outros vídeos do canal e compartilha também com os amigos. No mais é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!